Olá, fiz uma pergunta há tempo atrás com relação a qual seria o maior objetivo psicológico das pessoas e é interessante que eu percebi um foco forte na ansiedade, o quanto que as pessoas sentem que precisam vencer a ansiedade e aí eu percebi que a ansiedade é uma coisa assim tão pessoal, ela se manifesta em cada pessoa de uma forma, mas é sempre a ansiedade e como que quem está do lado de fora meio que não percebe aquela pessoa como ansiosa, como é possível que essa pessoa super ansiosa ela seja vista por outras pessoas com outros perfis, com outras avaliações aí que não tem muito a ver então eu acho interessante a gente comentar isso, tanto é pra gente se observar, também como você entender a pessoa que pode estar aí na sua frente convivendo com você então vamos lá, características, uma pessoa que perde a paciência muito rápido, porque ela é ansiosa, ela quer que as coisas aconteçam muito rápido então ela está sempre na expectativa e cobrando de que alguém faça as coisas rápido, que aconteça, esperar é muito complicado e como essa pessoa é vista por quem está do lado de fora? como uma pessoa agressiva, uma pessoa que perdeu a paciência, que já falou, que já colocou alguma coisa, já cobrou não, essa pessoa é muito agressiva, já quer se impor, já quer entrar na frente ou outra característica, a pessoa que precisa de ter controle sobre as coisas porque o ansioso não consegue sentir assim que deixa a vida me levar, não eu que levo a vida, a vida que me leva, não, eu que faço acontecer, porque eu preciso saber o que está acontecendo e aí quem está do lado de fora entende essa pessoa como uma pessoa dominadora uma pessoa que gosta de ter o controle o ansioso ele não gosta de ter o controle, ele precisa, o que é diferente ele sente a necessidade de ter o controle das coisas para não se perder, para que as coisas não deem errado para que ele esteja ali à frente brigas e conflitos, porque o ansioso ele precisa que as coisas sejam feitas exatamente do jeito que ele espera imagina que seja o melhor aí ele vai entrar em confronto com as pessoas e aí quem está do lado de fora vê essa pessoa como alguém que não quer relacionamentos você briga com todo mundo, você não quer se dar bem com ninguém de novo, não é que ele não quer, é que ele precisa que as coisas sejam muito certinhas outra característica é a pessoa que assume muitas tarefas, ele pega tudo para ele, fica muito cansado exatamente por conta dessa necessidade de controle eu pego todas as tarefas porque se está na minha mão eu sei que vai sair eu vou fazer o negócio acontecer, eu vou resolver, não consigo ficar esperando que as coisas aconteçam e aí quem está do lado de fora acha que essa pessoa é muito prestativa e na verdade não é prestativa, não é um sentimento de bondade que está por dentro dele é um sentimento de ansiedade não, que não seja uma pessoa boa, pode até ser uma pessoa boa também mas esse comportamento de querer assumir tudo é a ansiedade de que as coisas aconteçam que aconteçam no tempo certo, que aconteçam do jeito certo do que ele acha que é certo e também é uma pessoa que pode parecer muito tranquila por dentro, mas por fora melhor, por fora muito tranquila por dentro ela está explodindo mas por fora ela pode fazer cara de paisagem e essa briga que ela tem às vezes até para não parecer tão ansiosa até para não ficar com um comportamento muito estranho, muito esquisito então ela meio que forja um comportamento tranquilo só que acaba mostrando para quem está de fora que ela é uma pessoa desinteressada você não está nem aí com a vida quem diz que é ansiosa? está aí na dela só que não é desinteresse não é uma luta interna para não passar uma imagem muito distorcida muito negativa para as pessoas e também é uma pessoa que tende a excessos ela pode comer demais tende, não obrigatoriamente que eu estou falando nem todo ansioso tem todas essas características o ansioso que você conhece pode ser ter uma, duas, três dessas características então ela pode ter também uma tendência a excessos a comer demais a comprar o que não precisa a beber demais arrumar a casa demais a falar demais enfim, qualquer coisa demais ela tem essa tendência a excessos tanto porque acaba sendo uma distração acaba sendo uma forma de ela tirar o foco da ansiedade dela ela coloca a cabeça intensamente exageradamente em alguma coisa em alguma fonte de prazer para que ela consiga na tentativa de ter algum alívio o que não tem por isso é que se repete por isso que a compulsão tem essa característica de repetição que é uma tentativa de alívio que parece que no primeiro momento dá uma ajudada só que tem um funcionamento ali muito curto então ela precisa repetir aí ela volta, ela volta ela volta para a comida ela volta para a bebida ela volta para compras ela volta para aquela coisa que deu prazer em algum momento e aí essa pessoa ela pode ser confundida com viciada que na realidade é a ansiedade dela que está empurrando ela eliminando a ansiedade o comportamento repetitivo cessa diferente do vício o vício já tem uma questão orgânica envolvida já tem muitas outras coisas então vê como é importante você se entender se tratar, se trabalhar a ansiedade porque pode ser a ansiedade que está por trás de uma coisa que às vezes até você mesmo se acha agressiva, dominadora, que não quer nada com ninguém uma pessoa super prestativa, né? que está ajudando todo mundo mas está se matando por dentro desinteressada, viciada e no fim você não é nada disso e é muito interessante, né? eu vejo alguns posts que colocam assim se sua ansiedade acabasse agora, o que você faria? nossa, eu vejo declarações assim tão bonitas eu iria para a praia, eu ia ouvir uma música eu iria, ou seja, fazer coisas normais ter um momento da pessoa com ela mesma é o que ela faria, é o que a pessoa gostaria de estar fazendo se ela não tivesse essa ansiedade toda e para fechar, só uma comparaçãozinha de pensamentos porque ansiedade e depressão estão muito ligadas a sensação pode ser muito parecida então, só para a gente entender um pouquinho, né? por exemplo, pensamento com relação à morte, por exemplo o pensamento paranoico fala você vai morrer é aquela coisa determinada aquela coisa, né? fechada, catastrófica a depressão fala morre, morre estou nem ligando não tenho mais sentimento nenhum não tenho mais nada morre ansiedade fala e se eu morrer? e se eu morrer? e agora? o que vai acontecer? e se isso acontecer? isso, ansiedade essa expectativa essa angústia que pode ser parecida com a depressão mas é uma outra angústia trata isso se você percebe que é o que está limitando a sua vida vai atrás tenta melhorar um psicólogo é o profissional que estuda, que analisa que tem técnicas protocolos de trabalho para tentar superar a ansiedade e se a minha equipe for a escolhida por você para esse atendimento fique à vontade e meios de contato todos aqui na caixa de informação obrigada e aí Obrigado.